Por que é que desvia do nosso planeta? Só pra ver, testemunhar O quanto a gente pode sofrutar Nos ombros O peso das memórias Se o mundo lá fora quer te apontar Lembre que seu corpo é só o estrelar Tudo que nós somos é apenas o que a gente faz O quanto a gente pode sofrutar